O nosso convidado é o candidato do Partido Verde, Luiz Bassuma. Já está aqui. Daqui a pouco vai aparecer o cronômetro. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Todos vão ter dez minutos. Conheça mais um pouco da carreira de Luiz Bassuma. Luiz Bassuma nasceu em 1956 em Curitiba. Formou-se em engenharia pela Universidade Federal do Paraná em 79, atuando como professor de matemática e vendedor de livros. Logo depois, passou num concurso da Petrobras e se mudou para a Bahia. Em 89, começou a luta em defesa pelo meio ambiente e cursou pós-graduação em gestão ambiental. Foi presidente do Sindicato dos Petroleiros da Bahia por duas vezes. Em 96, foi eleito o vereador pelo PT em Salvador. Dois anos depois, elegeu-se deputado estadual. Em 2002, assumiu pela primeira vez um mandato na Câmara Federal, sendo reeleito em 2006. Em 2009, foi punido pelo PT por não concordar com algumas posições do comando. Logo depois, filiou-se ao Partido Verde. A partir de agora, 10 minutos na tela. Atenção, calma, não solta o cronômetro agora não. Segura ele aí. E é lógico que prioridade para saúde, educação, segurança pública e habitação são as nossas carências. Está certo? Então pode agora soltar o cronômetro. Barsuma, boa tarde. Boa tarde, Varela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação muito grande estar aqui na TV Itapuana, esse importante programa. O que fazer para melhorar a saúde do baiano? Varela, estive essa semana visitando um dos principais hospitais, mais uma vez, da Bahia, de referência, que é o Roberto Santos. visitei a emergência, contei quantas pessoas estavam lá, 45, conversei com várias. E esse, o estado da saúde, a Bahia e Salvador, que é a capital, tem um apartheid entre aqueles que têm condições de pagar um bom plano de saúde, ou que a empresa dá, e aqueles que não têm, que é a maioria do povo. Então, a nossa educação, a nossa educação, eu vou falar daqui a pouco, mas a saúde pública, ela precisa ter investimento. Agora, só investimento não resolve. Não adianta mais você construir, precisa construir mais hospitais, não resolve. O governo fez cinco hospitais. Pois é. E os hospitais, não adianta, se não tiver profissionais, médicos. O que que eu convivi no Roberto Santos? Uma paciente que chegou de manhã cedinho, toda inchada, e teve que sair do Roberto Santos porque não tinha eletro, que ela não podia continuar a sua vida. Tinha que, fora, conseguir um eletro. Toda doente chorando, ou seja, tem que ter atendimento, tem que ter equipamento. As pessoas que ficam doentes, Varela, não pode planejar, não, daqui uma semana vou planejar. Ou faz na hora, ou é tarde demais. Então, o investimento na saúde tem que ser feito na gestão e tapar o ralo da corrupção. Eu participei no Congresso Nacional de duas CPIs e quatro seminários nessa área. É triste dizer isso. A área que tem mais desvio do dinheiro público e desperdício no Brasil ainda é a saúde pública. Então, é esse o ralo que nós vamos ter que tapar na Bahia. O que fazer para resolver o problema da segurança pública? Principal problema. Eu costumo dizer que são três serviços essenciais. Qualquer governo, se fizer bem feito, o povo cuida bem do resto, Varela. Que é a educação de qualidade, acesso à saúde e o direito de ir e vir com segurança. Na Bahia, a saúde não vai bem, a educação está pior e a segurança é um caos. Nós, do Partido Verde, defendemos uma concepção completamente diferente de segurança pública. Não é da minha cabeça, não. É de grandes especialistas. É o que já aconteceu no Japão há 20 anos, na Costa Rica, que tem dois anos que não tem um homicídio. O Brasil e a Bahia são os lugares onde mais se mata gente no mundo. 40 mil brasileiros são assassinados com arma de fogo todo ano. E é o que acontece. Nós queremos, no Partido Verde, inaugurar a Secretaria da Paz e da Segurança Humana. Ou seja, sair daquele foco na repressão é um sistema falido. De nada adianta você construir mais cadeias, armar cada vez mais as pessoas. Cada vez... Isso só vai aumentando cada vez mais a violência. Violência gera mais violência. Ou a inteligência policial tem que ser investida. Você tem que ter corrigedoria interna para afastar os maus policiais, que são minoria. Mas quando você tem um maus policial no meio de 30 bons, que é a maioria, bota tudo a perder, porque ele é o informante do crime organizado. Corrigedoria, deficiência. E outra coisa, muita inteligência. E por que nós chamamos de Secretaria da Paz, Varela? A violência é uma coisa hoje que... Por exemplo, quando você visita uma escola pública hoje, quando a polícia precisa estar presente numa escola para garantir que os professores e os alunos possam ir para a aula, é porque chegamos ao final dos tempos, ao fim do poço. Então é preciso mudar o conceito. É prevenção. O crime tem que ser prevenido. E depois que ele acontece, é chorar e prender alguém no máximo. Como conviver com tantos analfabetos? E o que fazer? Visitei outra visita triste. Eles não me receberam lá. Eu marquei com antecedência. A segunda pior escola do Brasil, que tirou nota 0,4 no IDEB, o IDEB é de 0 a 10. É no bairro da Liberdade, um dos maiores bairros de Salvador, mais populosos. E é com tristeza que eu entrei lá, mas a diretora não me recebeu, ninguém quis me receber. Eu queria ouvir um pouquinho os profissionais, por que essa escola está tão mal assim. A educação nossa, Varela, na Bahia, atingiu um patamar triste, que é 30% são analfabetos funcionais. O que quer dizer isso? Obrigado.